A CIDADE NO BRASIL Você é o doido dos anúncios do metrô? Eu sou o Alexander. Tem que me prometer uma coisa. Você não pode se apaixonar por mim. Me promete isso. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu não cumpri o prometido. Pensei em você me dar mais tempo para isso.